Neste edifício aqui funciona o museu judeu, vamos lá conhecer. Entrei no museu judeu agora, tem uma recepção aqui com um homem, ele está na recepção, ele diz as principais regras do museu, aqui a gente vai passar por um detector de metais, a gente vai guardar nossos casacos, nossas mochilas, e vamos conhecer um pouquinho do museu. Como mencionado, o museu é gratuito, aqui é o valor, 0 euros, data de hoje, 27 de março de 2024. Depois a gente passa o mundo da tecla de metais, tem uma bilheteria, que você pega o seu bilhete gratuito, se você quiser uma visita guiada com um audioguia, paga 3 euros, daí a gente pega o bilhete, passa no leitor e entra. Desceu aquelas escadas que eu mostrei, e aqui começa já o museu. O Museu Judaico de Berlim cobre a história dos judeus alemães ao longo de dois milênios. Esse museu foi fundado no ano de 1933, em Berlim, e foi encerrado em 1938 pelo regime nazista pela Gestapo. Nesse período, todas as obras foram confiscadas. O Museu Judaico de Berlim foi reaberto novamente em 2001. No porão, os visitantes primeiro encontram três corredores que se cruzam, inclinados, chamados eixos. Os três eixos simbolizam três caminhos da vida judaica na Alemanha. A continuidade na história alemã, a emigração da Alemanha e o Holocausto. No eixo que leva ao Holocausto, há exposto objetos pessoais de deportados e deportadas aos campos de concentração. No final desse eixo, você chegará a uma torre do Holocausto, um silo vazio de 24 metros de altura. Uma enorme sala fria e fechada que tem somente uma pequena abertura no teto, por onde entra um único feixe de luz. Um espaço escuro e um espaço de silêncio e reflexão. Aqui há essas colunas de uns 5 metros de altura, pelo menos. E elas estão desniveladas. Tem umas mais altas que a outra. Esse lado aqui é mais baixo do que aquele. Aí você caminha entre esses blocos de concreto. Essa desorientação, esse desnivelamento. Há uma ideia similar a essa, próximo ao portão de Brandemburgo, que também é uma homenagem aos judeus mortos na Europa. Vou caminhar aqui por entre esses pilares. Pra vocês verem. Onde eu estou aqui é uma subida. No memorial que fica por nós com a portão de Brandemburgo, a ideia dos idealizadores que fizeram essas pilaxas similares a esta, é realmente causar desorientação, uma confusão mental. Essa confusão mental como se fosse ao que aconteceu com a população alemã, com as ideias nazistas. Essa tormenta, essa desorientação que fez com que o povo aderisse a esse movimento antissemita, ocasionando todas essas perseguições aos judeus. Esse local aí se chama Jardim do Exílio e está no final do eixo da emigração da Alemanha. O local traz ao todo 49 pilaxas de concreto, ocas, em inclinação de 12 graus. A obra faz referência ao exílio de centenas de milhares de judeus da Alemanha no final dos anos 1930. As colunas inclinadas mostram a desorientação do povo judeu que foi expulso pelas tropas nazistas. Um ponto interessante do Jardim do Exílio é que há árvores dentro de cada coluna, o que simboliza vida, plantas, envolta pelo regime totalitário nazista, concreto. O terceiro e último eixo que aborda o museu judaico se dá através dessa longa escada. É o eixo que leva continuidade na história alemã. Nesta parte superior do museu há uma exposição permanente. Seus objetos mostram diversos aspectos da vida judaica por quase 2 mil anos. Numa área de mais de 3.500 metros quadrados, a exposição permanente mostra a vida e a cultura dos judeus na Alemanha, da Idade Média aos dias de hoje. Tudo é contado com documentos, cartas, fotos, imagens, vídeos, elementos interativos e objetos do cotidiano, como móveis, louças e peças do vestuário. Este painel aqui é muito assustador, né? É muito assustador. As mortes de judeus na Europa. Os alemães perseguiram, deportaram e mataram judeus em qualquer... Em todos os países que eles tiveram controle, judeus em qualquer lugar. Entre 5,5 e 6,2 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, foram sistematicamente mortos. E aqui nesse painel mostra os países e a quantidade de mortes por países que os alemães fizeram, que os alemães cometeram durante o período do nazismo. Podemos ver aqui o país disparado, que é onde teve mais mortes de judeus. Polônia. 3 mil, aproximadamente 3 milhões e 100 mil judeus. União Soviética, 1 milhão. Aqui na própria Alemanha, 165 mil. Assustador esse quadro, assustador mesmo. Mais de 5 milhões, entre 5,5 milhões e 6,2 milhões de judeus mortos. Assassinados pelos alemães, só nesses países que eles tomaram de conta durante o período do nazismo. Uma das várias exposições impactantes do museu é essa aí, a Chaleche, que também é conhecida como Folhas Caídas, e simboliza milhões de judeus implorando pela vida. São milhares de pequenas placas de ferro com vultos de bocas abertas, que cobrem o chão de todo o espaço. Essa obra é dedicada às vítimas inocentes da guerra. É possível ver pelos círculos de aço, todos com um roxo de expressão de desespero, espalhados por um corredor com pouca luz, gelado e cinza de concretos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos de ferro com vultos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos de ferro com vultos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos de ferro com vultos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos de ferro com vultos. É possível ver pelos círculos de ferro com vultos de ferro com vultos de ferro com vultos. Amém. Amém. Há personalidades famosas, como Albert Einstein, famosos que eram judeus, ou são judeus, Anne Frank ali, Karl Max ali, Jesus, Amy Winehouse. Próximo da entrada há um café, é possível tomar um café aqui na entrada e na saída. A entrada é bem aqui, e ali onde tem aquela fila é o guarda-volumes, onde você tem que deixar sua mochila, seu casaco, seu abrigo, aqui fica o café, e a pessoa pode comer lá de fora ali. Saindo agora do Museu da História Judaica, Museu Judeu, vale a pena, principalmente porque você é gratuito, e pela história, pelo contexto histórico mundial, vale muito a pena e é uma parada que merece ser visitada. uma coisa interessante, a entrada é para aquele edifício amarelo, mas o museu, ele fica nesses blocos aqui, acinzentados. é muito grande, vocês podem ver, são três, quatro andares, então, muita informação, se você quiser passar uma manhã inteira buscando conhecimento sobre a história judaica, a história judaica aqui na Alemanha, principalmente, que ele conta muito, vale a pena, você vai ter muita informação, e muito importante, vale a pena mesmo. Tchau. 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 Tchau.